Eu vou te ensinar a fazer o inseticida caseiro mais simples, mais rápido e mais barato que você vai encontrar na internet utilizando apenas dois ingredientes naturais que você tem na tua casa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like. Pois é pessoal, para quem tem plantas em casa, quem tem pomar, quem tem horta, sabe como é difícil a gente viver junto com essas pragas aí, principalmente aqui. Aqui a gente tem larva eminadora do cítrus que acaba dando folha enrugada, folha enrolada nos nossos limões. Quando saem aqueles brotos novos, aquelas flores, por exemplo, no caso do limão, a gente já não tem mais flor porque ele já está tudo carregado. Olha que bonito está nosso limoeiro. Aparecem pulgões, coxonilhas, percevejos e a gente não sabe o que fazer para controlar essas pragas. Mas hoje eu vou ensinar para vocês então um inseticida caseiro muito fácil que a gente utiliza. Uma vez por semana você vai pulverizar em todas as suas plantas, independente se elas estão com a praga ou não. Porque além de ser inseticida que acaba matando todas essas pragas, ele também é um repelente que você vai utilizar para evitar que elas cheguem até as suas plantas. Por exemplo pessoal, olha que dó da minha roseira. Olha isso aqui gente. Não sobrou uma folha. O que que fez isso daqui? Foi formiga cortadeira. Esse inseticida que eu vou trazer para vocês, ele é repelente de formiga cortadeira também. Se você está tendo problema com formiga cortadeira, além de matar a formiga, ele vai repelir. Mas daí você precisa fazer então uma vez por semana essa aplicação para não ter esse problema. Olha que dó. Já está rebrotando, já está na hora da gente fazer então uma aplicação para controlar isso daqui. O primeiro ingrediente é bem difícil de achar, tá pessoal? Estou brincando. O primeiro ingrediente é bem simples, é o alho. O alho rico em alicina. A alicina é o componente que dá aquele cheiro, sabe? Aquela, quando você mastiga o alho, ele é forte. Aquele ardor, aquela ardência na língua é a alicina. A alicina, ela é um excelente repelente natural contra pragas que a gente vai estar utilizando então nas plantas. Para essa receita, apenas dois dentes de alho. Vamos triturar no menor pedaço possível. Se você tiver aqueles centrifugadorzinhos, sabe? Aquelas que você coloca dentro e puxa uma cordinha e tritura, melhor ainda. Senão a gente pode picar na faca mesmo, mas tem que ficar bem picadinho. Ó pessoal, eu encontrei esse triturador aqui que é a melhor coisa que tem. A gente vai bater ele aqui até ficar no menor pedaço possível. Pronto pessoal, já está triturado aqui então. A gente vai colocar em um litro da água, está num recipiente que contém tampa. E esse aqui é o primeiro ingrediente da nossa receita. E o segundo ingrediente pessoal, é muito comum, muito conhecido nos nossos inseticidas caseiros. Que é o vinagre de álcool. O vinagre de álcool, ele mata praticamente qualquer praga. Mas você precisa tomar muito cuidado na quantidade. Eu já vi gente falando no YouTube aí, de copinho de iogurte, não sei o que lá. Pessoal, se você utilizar uma dosagem errada, você vai matar sua planta. Ele vai secar as folhas da sua planta. Inclusive tem o horário de aplicação. Se você aplicar com sol, já era, esquece suas plantas. Por quê? Porque o álcool, ele resseca as folhas. Então o que você vai precisar? Duas colheres de sopa para um litro do nosso inseticida. Essa é a dosagem recomendada para não ter problema, não ter prejuízo na tua plantação. Pessoal, depois de 24 horas, a gente deixou ele na sombra aqui dentro, curtindo. Já está pronto então a nossa mistura, nosso super inseticida. E o que nós devemos fazer? Para colocar no borrifador, nós vamos precisar coar. Porque se você não coar, esse alho aqui vai acabar entupindo o teu borrifador. Vamos passar uma peneira, ou num pano de prato, um guardanapo, e colocar então no borrifador e fazer a aplicação por volta das 5h30 da tarde. Bom pessoal, e a gente está aqui então na nossa laranja melancia, dá uma olhada. Está vendo aqui? Isso daqui é praga que está vindo à noite comer nossa planta aqui. A alicina, ela vai ficar fixada na folha, e vai causar um ardor. Quando essa praga vier novamente aqui, ela vai morder a folha e vai embora. E o vinagre, se tiver alguma praga aqui, no momento da aplicação, como é o caso de pulgão, ácaro, coxonilhas, lagartas, entre outras, você vai utilizar e ele vai estar matando essa praga. Tirando também que ele também mata a larva minadora do cítrus. Isso daqui a gente tem a chamada folha enrugada, a larva minadora. Vamos fazer a aplicação então. Lembrando, sem sol, para não ter prejuízo. É isso aí pessoal, essa foi mais uma dica do canal Recanto do Bambu. Hoje o vídeo foi bem rápido, mas com um dos inseticidas caseiros mais fáceis de se fazer em casa. Faz aí, testa, vem nos comentários. Eu garanto para você, mata na hora as suas pragas. Você vai aplicar ali o vinagre, ele age praticamente instantaneamente em cima desse problema. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, já deixa aquele like. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, abraço.